Não tenha medo de usar a sua imaginação Você é capaz de fazer o que quiser fazer E só precisa acreditar E se concentrar pra embarcar no novo balão E juntos viajar Esquece tudo e vem brincar O nosso mundo é muito mais legal A vida é uma hora de mentira sem parar O que passou a qualquer hora vai voltar Tem tanta coisa boa que não dá pra esquecer Vale a pena ver de novo e vou provar pra você Um exemplo é alegria que um toque de magia Transforma a vida em diversão Isso não é fantasia É pura energia Que faz o ar O nosso balão Um exemplo é alegria Que um toque de magia Transforma a vida em diversão Isso não é fantasia É pura energia Que faz o ar O nosso balão O nosso balão A vida é uma hora de mentira sem parar Ah, 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 ah O que passou a qualquer hora vai voltar Ah, 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 ah Tem tanta coisa boa que não dá pra esquecer Vale a pena ver de novo e vou provar pra você Um exemplo é alegria Que um toque de magia Transforma a vida em diversão Isso não é fantasia É pura energia Que faz o ar O nosso balão Um exemplo é alegria Que um toque de magia Transforma a vida em diversão Isso não é fantasia É pura energia Que faz o ar O nosso balão O nosso balão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Sou Daniel, e o que eu mais gosto é cantar Sou a Bianca, e não me canso de falar Sou o Zezé, e nessa turma eu quero entrar Sou o Luciano, também vim para ficar São seis amigos, que querem só se divertir Pra sempre juntos, no novo balão que vai subir Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Viver a vida, viajando sem parar Viver brincando, onde quer que a gente vá Viver os sonhos, e tudo que acontecer Fazer amigos, amigos pra valer Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês 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 Música Hoje vai ser dia de prova E eu não posso ir pra escola Eu não estudei, eu não sei E nem pensei a pessoa Perfeito quem mandou jogar bola Brincou demais e não viu a hora É, mas dessa vez você vai aprender uma lição Na hora da prova nem seu nome dava certo E você ainda se julga esperto Esperto nunca tira uma nota ruim Pra ter que esconder do pai do coletim Quem mandou não estudar? Quem mandou ser relaxado? Quem mandou colar de cara no seu gato? Você queria a nota 10, mas tirou um zero E vai ser sempre assim se não levar estuda a sério Quem mandou não estudar? Quem mandou ser relaxado? Quem mandou colar de cara no seu gato? Você queria a nota 10, mas tirou um zero E vai ser sempre assim se não levar estuda a sério Bem feito quem mandou jogar bola Brincou demais e não viu a hora É, mas dessa vez você vai aprender uma lição Na hora da prova nem seu nome dava certo E você ainda se julga esperto Esperto nunca tira uma nota ruim Pra ter que esconder do pai do coletim Quem mandou não estudar? Quem mandou ser relaxado? Quem mandou colar de cara no seu gato? 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 Estuda a sério Agora eu sei que estudar É importante Pra ser alguém Contou foi gente grande Tenho pena dos meninos da escola Que não pensam em outra coisa A não ser jogar bola Quem mandou não estudar Quem mandou ser relaxado Quem mandou colar Que cara, mas seu gado Você queria nota 10 Mas tirou um zero E vai ser sempre assim Se não levar o estudo a sério Quem mandou não estudar Quem mandou ser relaxado Quem mandou colar Que cara, mas seu gado Você queria nota 10 Mas tirou um zero E vai ser sempre assim Se não levar o estudo a sério Quem mandou Quem mandou Que nem roxinó E o céu sorrindo Azul, azul limpinho Abriu caminho pra passar o sol Um dia lindo com todas as cores Um arco-íris garanteu que sai E o bem-te-lhe disse E o bem-te-lhe disse que viu as flores Vendo enfrentar o dia do papai Meu velho amigo Meu velho amigo Eu queria falar É mais que um amigo Com quem eu posso contar Meu velho amigo Meu velho amigo Eu te amo demais Por isso eu digo Todo dia dos pais Eu convidei o gato e o cachorro Nenhum amigo E o bem-te-lhe disse que viu as flores E o bem-te-lhe disse que viu as flores E o bem-te-lhe disse que viu as flores Meu velho amigo Meu velho amigo Com quem eu posso contar Meu velho amigo Eu te amo demais Por isso eu digo Todo dia dos pais Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha Vezinha amagrecida Vezinha depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha é magricela Da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na vizinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha Magre cela Bota ovos sem parar A galinha Magre cela É magrela de bota A galinha A galinha é magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha é magricela Vira camota e bota quatro De uma vez A galinha é magricela E bota dez E bota cem E bota mil A galinha é magricela A galinha é magricela A galinha é magricela E bota um A galinha é magricela A galinha é magricela Bota ovos sem parar A galinha é magricela É magrela de bota A galinha é magricela E bota um e bota dois e bota três E bota dois e bota três A galinha é magricela Vira camota e bota quatro De uma vez A galinha é magricela E bota dez E bota cem E bota mil A galinha é magricela Bota ovos sem parar A galinha é magricela Bota ovos sem parar Do Brasil A galinha é magricela E bota um e bota dois E bota três Quem é que tá afim de aprender Uma dança diferente? Ah, vamos lá gente Um pouquinho mais alto Eu não ouvirei, tá bom? Quem é que tá afim de aprender Uma dança diferente? A galinha é magricela Faço uma turminha agitar E não precisa muita gente A galinha é magricela Pegue uma mão do outro Faça uma roda Depois que a primeira A dança vira moda Fico olhando para mim Que eu vou te ensinar De ti eu fazer primeiro Pra depois me copiar Preparar Preparado? Preparado? Não posso? Então vamos lá Um, dois, três E põe o pé direito dentro Põe o pé direito dentro Põe o pé direito fora Põe o pé direito fora Põe o pé direito fora Põe o pé esquerdo dentro Põe o pé esquerdo dentro E sacudo ele agora E dança rock'n'roll E dou uma tiradinha A preta A gê é vermelha Bom, primeiro foi com o pé Agora vai ser com as mãos, hein? Um, dois, um, dois, três E põe a mão direita dentro Põe a mão direita dentro Põe a mão direita fora Põe a mão esquerda dentro Põe a mão esquerda dentro E sacudo ela agora E dança rock'n'roll E dou uma tiradinha A preta A gê é vermelha Agora nós vamos usar o corpo inteiro dentro Ó, o corpo inteiro dentro Um, dois, um, dois, três E põe o corpo inteiro dentro Põe o corpo inteiro dentro Põe o corpo inteiro fora Põe o corpo inteiro dentro Põe o corpo inteiro dentro Põe o corpo inteiro dentro E sacudo ele agora E dança rock'n'roll E dou uma tiradinha A preta A gê é vermelha Ó, o corpo inteiro dentro É isso aí Agora nós vamos usar tudo O pé, a mão e o corpo Um, dois, três E põe o pé direito dentro Põe o pé direito fora Põe o pé esquerdo dentro E sacudo ele agora E dança rock'n'roll E dou uma tiradinha A reta A gê é vermelha E põe a mão direita dentro Põe a mão direita fora Põe a mão esquerda dentro E sacudo ele agora E dança rock'n'roll E dou uma tiradinha A reta A gê é vermelha E dou uma tiradinha A gê é vermelha E dou uma tiradinha E dou uma tiradinha A reta A reta A gê é vermelha E dou uma tiradinha A reta E dou uma tiradinha 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 Oh, yeah! Hoje é um dia tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo eu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei e muito mais E agora é hora de dizer o que aprendi Me ama o que passou por mim E ninguém vai passar Qual é o fundo do meu coração? Pra você o seu maior presente Foi eu Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo eu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei e muito mais E agora é hora de dizer o que aprendi Me ama o que passou por mim Ninguém vai passar Me ama o que passou por mim 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 Eu amo o que passou por mim Eu amo o que passou por mim Mãe, eu te amo demais 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 Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantásticamente As músicas são asas da imaginação É como a flor da semente Cantar quem faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade pra nossa canção Vamos fazer nossa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão Super fantástico, no balão mágico Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Eu sei que ele é de um lugar bem longe Bem que uma vez por ano vem te visitar E se você tem um desejo Ele responde E os seus sonhos é capaz de realizar Se é fantasia de criança ou coisa então Isso é normal Mas eu acredito nele Ele é especial Papai não é o meu grande amigo Quero fazer o meu pedido Trazando seu amor a paz Ao coração desse Natal Papai não é o se pode ouvir Esse é o presente que eu mais quis Quero desejar pra todo mundo um feliz Eu sei que ele é de um lugar bem longe E que uma vez por ano vem te visitar E se você tem um desejo Ele responde Que seus sonhos é capaz de realizar Se é fantasia de criança ou coisa e tal Isso é normal Mas eu acredito nele Ele é especial Papai não é o meu grande amigo Quero fazer o meu pedido Trazando seu amor a paz Ao coração desse Natal Papai não é o se pode ouvir Esse é o presente que eu mais quis Quero desejar pra todo mundo um feliz Papai não é o meu grande amigo Quero fazer o meu pedido Trazando seu amor a paz Ao coração desse Natal Papai não é o se pode ouvir Esse é o presente que eu mais quis É desejar pra todo mundo um feliz Natal Natal Tu feliz Natal 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 Ele veio de um planeta bem distante Lá de cima do espaço sideral Numa nave toda feita de brilhantes E falava uma linda universal Ele é feio e de tão feio é bonitinho E tem apenas pra poder nos escutar Ele leu os pensamentos das pessoas E o que ele mais adora é brincar A sua missão não é fácil não Veio ensinar a terra a acabar com toda a guerra Uma missão pra qualquer nação Se o amor constrói o mundo Pai, pense em um segundo no seu coração Ele veio lá do céu pra conquistar você Ele é fiel, um amigo pra valer Quero te dizer que eu adoro você Ele veio lá do céu pra conquistar você Ele é fiel, um amigo pra valer Quero te dizer que eu adoro você Ele veio de um planeta bem distante Lá de cima do espaço sideral Numa nave toda feita de brilhantes E falava uma linda universal Ele é feio e de tão feio é bonitinho E tem apenas pra poder nos escutar Ele leu os pensamentos das pessoas E o que ele mais adora é brincar A sua missão não é fácil não Veio ensinar a terra a acabar com toda a guerra Uma missão pra qualquer nação Se o amor constrói o mundo Pai, pense em um segundo no seu coração Ele veio lá do céu pra conquistar você Ele é fiel, um amigo pra valer Quero te dizer que eu adoro você Quero te dizer que eu adoro você Quero te dizer que eu adoro você Quem é que focou todo o mato? Verde, tem que ter verde Como o espelhado e o chuju Mato, tem que ter mato Pois é lá que mora o tatu Verde, tem que ter verde Como o espelhado e o chuju Mato, tem que ter mato Pois é lá que mora o tatu O homem mora na cidade que é bem grande Tão grande que o tatu não tem como que morar Pra ter cidade tem que se cortar o mato E a vida do tatu E a vida do tatu Como é que vai ficar Verde, tem que ter verde Como o espelhado e o chuju Mato, tem que ter mato Pois é lá que mora o tatu Tem muita gente que não liga pros bichinhos Que sem o verde não contem com quem ficar A gente só pensou na gente Foi um erro Que agora fez dos bichos que vem reclamar E a batinha vaiou Nem o cavalo sorriu Até o pato reclamou Foi, 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 foi Foi quando o bode perrou E o passarinho fugiu Então a onça pintou Será que o homem não quer verde E trazer a pedra no lugar Ele não sabe que sem verde Nem ele pode respirar Ha, 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 ha Verde, tem que ter verde Como o espinafre e o chuju Mato, tem que ter mato Pois é lá que mora o tatu Verde, tem que ter verde Como o espinafre e o chuju Mato, tem que ter mato Pois é lá que mora o tatu Verde, tem que ter verde Como o espinafre e o chuju Mato, tem que ter mato Pois é lá que mora o tatu Um canal de escitografia Porque você gosta de música Música 会 Tür outside увидеть ют